O Rende TV News, com Boris Cazói e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A corrida presidencial começa a ganhar novos contornos. O Democratas lança a pré-candidatura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o PDT oficializa o nome de Ciro Gomes. E você vai ver também. Felipe Bezerra de Lima foi preso durante uma tentativa de assalto. É ele que aparece nestas imagens, entrando pela portaria do prédio. Pânico na Praça São Salvador, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Aflita, uma mulher gritava. Chinesa é encontrada morta dentro de apartamento no centro de São Paulo. Corpo da comerciante estava dentro de uma caixa de papelão. Dono do imóvel é o principal suspeito. Mulher é esfaqueada e morta pelo marido na frente da filha na Grande São Paulo. No Dia Internacional da Mulher, protestos pelo mundo. Em Nova Delhi, capital da Índia, centenas de mulheres vão às ruas contra o abuso sexual, violência doméstica e discriminação no trabalho. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Um homem foi preso em São Paulo, acusado de roubar orientais na região central da cidade. Felipe Bezerra de Lima foi preso durante uma tentativa de assalto. É ele que aparece nestas imagens, entrando pela portaria do prédio. Durante a ação, ele fica agitado e olha para as câmeras de segurança. No elevador, disfarça e fala ao celular. Ele agia com outro criminoso que aparece nestas imagens, rendendo um morador durante o assalto. Nesta ação, eles roubaram o veículo de um sul-coreano, além de R$ 40 mil da vítima. Esse é um dos veículos usados pela quadrilha para praticar os assaltos. Além desse carro, tem também pelo menos uma moto. A respeito do fato dos bandidos agirem sempre na mesma agência bancária, nesse caso a polícia não tem dúvida nenhuma. Alguém lá de dentro passava informações para os bandidos. Na casa de Felipe, foram apreendidos coletes semelhantes aos da Polícia Federal e munições. Há informações concretas de que a fita, entre aspas, sai de dentro do banco. Nós aprendemos, além da arma com o criminoso, também foi apreendido o celular dele. E nas imagens, ele é visto durante a ação criminosa falando ao celular. Então, acredito que com a quebra do sigilo telefônico, nós podemos chegar à pessoa que estava dando as informações para ele. Mais violência no Rio de Janeiro. Dois homens morreram durante um tiroteio em uma das praças mais movimentadas da cidade. O local fica a menos de um quilômetro do Palácio Guanabara, que é a sede do governo do Rio. Pânico na Praça São Salvador, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Aflita, uma mulher gritava. Durante o tiroteio, dezenas de pessoas tentavam se proteger como dava. Quem estava no bar saiu assim que os tiros pararam. Este taxista, que estava próximo à esquina, foi baleado na barriga. Alexandre Ramos foi levado para o hospital Miguel Couto, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável, mas ainda precisa de cuidados. As marcas do tiroteio estão por todos os lados, como na parede deste prédio e na banca de jornal. Dois homens ainda não identificados foram baleados e morreram. A divisão de homicídios realizou a perícia durante a madrugada. Durante todo o dia, a polícia fez diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos criminosos. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, que monitora confrontos por arma de fogo na região metropolitana do Rio, em 2018, foram 1.549 registros, com 301 pessoas mortas. Quem mora e trabalha na região vive em estado de alerta. É complicado. Eu, por exemplo, fui assaltado duas vezes aqui. E todo dia tem assaltos. Aqui está bem complicado ficar aqui. Assalto todos os dias. Não respeito. Não tem policiamento, não tem nada. Os bares que estão assaltados duas, três vezes na semana praticamente estão a ponto de fechar os bares. Porque não tem segurança. Não tem. O Rio de Janeiro está ficando muito difícil. Não sei onde nós vamos parar. Estou sendo por dias melhores. A intervenção federal na segurança pública não pode fazer milagres. A intervenção é uma emergência e foi feita sem qualquer planejamento. Há uma tentativa de colocar alguma ordem no sistema de segurança do Estado dentro das parcas possibilidades financeiras do Rio e mesmo do governo federal. E mais, é muito difícil obter resultados para valer até o fim do governo Temer em 31 de dezembro. O que esse trabalho pode começar a produzir com a maior presença policial é uma melhora na sensação de segurança da população. No Rio de Janeiro, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha de contrabando foram presos em uma operação da Polícia Federal. Eles foram levados para a sede da corporação no aeroporto internacional Tom Jobim. As investigações começaram há um ano, depois que a polícia apreendeu 250 celulares e 15 quilos de cabelo. O material seria revendido no Brasil. O grupo subornava funcionários para entrar com contrabando no país. Os envolvidos foram afastados e devem ser exonerados. No Recife, a polícia desarticulou três quadrilhas envolvidas em tráfico de crack, cocaína, êxtase e maconha. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Entre os presos, várias mulheres que integravam um dos grupos. Em Belo Horizonte, consumidores que pagaram uma conta de água pelo serviço de coleta e tratamento do esgoto vão ter o dinheiro de volta. Uma investigação do Ministério Público comprovou que a cobrança foi feita sem a prestação do serviço. A conta de água no Lava Rápido do Rodrigo chega a quase R$ 450,00 por mês. No detalhamento da fatura, a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto custa mais de R$ 200,00. Isso me assustou demais. Quase 50% do valor que eu estou pagando hoje da minha água que eu utilizo no meu estabelecimento. Eu podia baratear o meu preço, mas eu não consigo por diversas coisas, como essa taxa. Em todo o país, as companhias de saneamento, além de fornecer a água que sai das torneiras, também cobram pela coleta e tratamento do esgoto gerado. Mas, aqui em Belo Horizonte, o Ministério Público investiga se a Copasa, Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais, teria cobrado pelo serviço, mesmo despejando esgoto sem tratamento, em rios da cidade. De acordo com as investigações, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015, houve uma grande diferença entre o que era cobrado nas contas de água e o que efetivamente foi tratado nas estações de esgoto. A Copasa pode ter que devolver aos consumidores mais de 240 milhões de reais. A empresa admite a falha e já está planejando a devolução do dinheiro, mas acredita que o valor seja bem menor. Seguramente não passa de 10 a 15% desse valor, o que nós temos que restituir. A população já vai começar a pagar ou já está pagando a tarifa só de coleta e o valor da diferença entre coleta e tratamento será devolvido nas próximas contas. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, a Arcesp, desistiu de implantar um gatilho para reajustar automaticamente a tarifa de água em caso de variação no consumo médio de água, o que poderia significar que mesmo se você economizasse água, poderia pagar a mais por isso. Isso não faz o menor sentido. A proposta seria implementada após a revisão tarifária que ocorre a cada quatro anos. Parabéns. Dois recuos a comemorar. O da Sabesp e também um outro, que é político, do TSE, que recuou das dificuldades impostas às pesquisas eleitorais. Três pessoas morreram e uma ficou ferida na queda de um helicóptero em Joinville, Santa Catarina. A aeronave caiu em uma rua residencial e pegou fogo. A polícia militar encontrou duas armas. O helicóptero é da Avalon Táxi Aéreo e o diretor informou que a aeronave foi sequestrada. A PM não confirmou a informação. Um grupo do MST, juntamente com outros movimentos chamados populares, invadiu o parque gráfico do jornal O Globo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Segundo o MST, 800 mulheres participaram da operação com o objetivo de, entre aspas, denunciar a atuação decisiva da empresa na instabilidade política brasileira e inviabilizar a candidatura do ex-presidente Lula. De acordo com o jornal O Globo, eram 400 pessoas, algumas armadas com facões. Os seguranças não impediram a entrada do grupo devido à quantidade de integrantes. A empresa disse ainda que os manifestantes permaneceram no local por meia hora e fizeram pichações com mensagens políticas. Não houve feridos. Esse ato é da maior gravidade. A agressão não atinge apenas o jornal O Globo. Mas também a própria liberdade de imprensa. E revela de corpo inteiro a verdadeira índole do MST, que é o fascismo. Esse grupelho tem a petulância de chamar-se movimento social. Chamar-se a si mesmo de movimento social. É um movimento de violência à margem da lei e da Constituição. O mistério intriga os investigadores do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à pessoa de São Paulo. Uma comerciante chinesa foi sequestrada e encontrada morta no prédio onde morava no centro da capital paulista. Byung-woo tinha 42 anos, era comerciante e vivia neste prédio na rua da Cantareira, no centro de São Paulo. Ele estava há três anos no Brasil. Segundo a polícia, durante a madrugada, familiares da comerciante receberam uma mensagem do celular da própria vítima com fotos dela amarrada, com uma fita adesiva na boca. Os criminosos exigiam resgate no valor de 200 mil reais. A quantia deveria ser entregue até às três horas da tarde de hoje. Os parentes de Byung-woo chamaram a polícia. Ainda era madrugada, quando os investigadores foram até o apartamento da comerciante, que fica no quarto andar desse prédio. Como não encontraram ninguém, acionaram a delegacia anti-sequestro. Por volta das quatro da manhã, os sequestradores enviaram outra mensagem, dizendo que a mulher estaria no quinto andar, um acima do apartamento em que ela morava. A polícia encontrou o corpo dela em uma caixa de papelão com um saco na cabeça. A perícia ainda não concluiu o laudo, mas tudo indica que ela foi assassinada por asfixia. Hoje pela manhã foi decretada a prisão preventiva do dono do apartamento, um homem de 31 anos, onde o corpo foi encontrado. De acordo com os investigadores, ele tinha ranhões nos braços e depois de tentar impedir as buscas, ainda ameaçou fugir. A grande possibilidade de ter sido simulado uma extorsão mediante de sequestro para mascarar a finalidade essencial, objetiva do autor, que era, eventualmente, uma violência sexual, que também não estou afirmando categoricamente, porque pedimos esse laudo sexológico para o IML. A polícia conta com imagens de câmeras de segurança do prédio para auxiliar na solução desse crime. Nós vamos agora conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordelo. Boa noite, Lordelo. Esse crime pode ser atribuído à máfia chinesa? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Boris, a gente reparou que nos últimos anos, diversas máfias estrangeiras entraram no Brasil. Hoje nós vivemos uma situação inusitada. Mais de 60 facções criminosas e uma série de máfias. Uma delas, a máfia chinesa. A máfia chinesa tem dado muito trabalho à polícia de todo o Brasil. Crimes de extorsão, crimes de sequestro, assassinato. E tem um delito também, Boris, que acaba não indo para a delegacia, porque o chinês guarda muito dinheiro em casa. E essas casas, esses apartamentos são invadidos. O caso que nós acabamos de mostrar é um caso intrigante. Está nas mãos da doutora Sato, que com absoluta certeza vai resolver. Mas me tem um cheiro que esse caso pode ter envolvimento de chineses, de quadrilha de chineses ou até de máfia chinesa. Lordelo, vou pedir para você continuar conosco para comentar mais uma notícia aqui policial. Suzane Von Richthofen deixou hoje pela manhã a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais em 2002, Suzane foi beneficiada com a saída temporária de quatro dias referente ao feriado de Páscoa. Ela deve passar esses quatro dias com o marido, Rogério Oberg, na cidade de Angatuba. A última vez em que Suzane teve o benefício da saída temporária foi no ano passado, no dia das mães, imagine só. Na época, ela quase perdeu o benefício por ter informado o endereço errado à justiça. Lordelo, esse tipo de assunto sempre causa muita polêmica entre a população e até muito compreensível. Aliás, vários bandidos perigosos do Rio de Janeiro escaparam dessa forma. Não que isso tenha ligação especificamente com o caso da Suzane. Mas eu queria que você nos explicasse como o detento ganha esse benefício, como funcionam as saídas temporárias. Amanda, essa pergunta é importante para o público do Rede TV News entender a famigerada saída temporária. Como é que funciona? Amanda, uma pessoa que é presa e condenada, geralmente, ela começa a cumprir pena no regime fechado. Na maioria dos crimes, ela cumprindo um sexto da pena, ela já sai do regime fechado e pula para um regime mais brando, que é o regime semiaberto. No momento em que ela cai no regime semiaberto e tem bom comportamento, ela já passa a ter direito à saída temporária. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e Dia de Finados. Ou seja, diversas vezes por ano, milhares de presos são colocados em liberdade para visitar a sua família. Alguns cometem crimes, alguns voltam para a cadeia e muitos também não voltam. É um dos absurdos que só praticamente existe no Brasil, onde nós acabamos dando benefícios a quem não fez por merecer. Lordelo, em média no Brasil, quantos saem nessas datas e quantos presos retornam? Boris, a resposta é que revolta o povo brasileiro. Você que está nos assistindo aqui no Rede TV News. Mais ou menos, eu fiz um cálculo brasileiro, nós temos mais ou menos agora, na Páscoa, 60 mil detentos são colocados em liberdade. O Boris me perguntou, Lordelo, quantos voltam? Em média, Boris, 5% não retornam. 60 mil, 5%, nós estamos falando, Boris, em 3 mil presos. A polícia teve um trabalho enorme, a justiça também em condenar. 3 mil presos não retornam. Mas é pior ainda esse número. Sabe por quê, Boris? Muitos dos que voltaram, cometeram crimes lá fora e voltam para a cadeia, atrapalhando uma investigação. Muitos dessas pessoas já organizaram crimes a serem cometidos após a saída e o cumprimento de pena. Ou seja, só quem ganha é o presidiário. Só quem perde é a sociedade honesta brasileira. Lordelo, peço que você aguarde para comentar conosco a próxima reportagem. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido na cidade de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. 26 anos, uma filha e toda uma vida pela frente. No Dia Internacional da Mulher, Nathalie Mello dos Santos perdeu a vida de uma maneira brutal. E o criminoso foi o próprio marido. Foram 10 golpes de faca. A dona de casa morreu antes mesmo da polícia chegar. A filha, deficiente visual, estava presente na hora do crime. Esse parente, que prefere não ser identificado, acredita que o crime foi motivado pelo ciúme. Ela era uma menina bem alegre, bem simpática, bonita. Conversava com bastante gente. E acho que isso que acabou despertando um pouco de ciúmes da pessoa. O crime aconteceu no apartamento em que o casal morava, na cidade de Itacoaquecetuba. Os vizinhos já tinham ouvido outras brigas que resultaram nessas marcas na porta de entrada da casa. Essa moradora ainda estava acordada quando o homem chegou em casa por volta da uma hora da madrugada. Foi muito rápido. Começou gritando, gritando. Aí alguém bateu na porta e gritava, abre. Aí foi aí, só escutei ele saindo, gritando. O barulho do carro só foi isso. Essa vizinha estranhou o comportamento do marido de Nátaly quando ele saiu. O Adriano saiu por aqui transtornado, urvando, igual um cachorro louco. Saiu batendo com a cabeça na janela da casinha de festa. Bateu com a cabeça, segundo alguns moradores que viu pela janela, ele também bateu com a cabeça em um carro que estava parado. Depois de dois meses separados, Nátaly tinha voltado para o marido há apenas duas semanas. Adriano Diogo das Chagas, de 27 anos, ainda tentou fugir, mas como estava bêbado, bateu o carro na estrada de Santa Isabel e foi preso pela polícia. E aqui está sendo lavrado ao de prisão em flagrante pelo crime de homicídio em cima da esposa, porque infelizmente ela veio a óbito, entre 10 a 12, 15 facadas. Ameaça contra essa vizinha, que acabou testemunhando o fato, e ameaça contra a filha do casal, de 7 anos, porque no momento do crime, a filha do casal ficou escondida e tendo plena consciência do que estava acontecendo. Normalmente é o mesmo roteiro. Primeiro vem a agressão, depois o sujeito até chora, depois ele pede desculpa, ele pede perdão, fala que vai ser diferente, fala que eles serão felizes, e foi isso que ela acreditou. Ela tem uma filha com ele, ela acreditou que poderia, de fato, construir um lar com ele, e por isso que ela foi vítima. Ela foi vítima do próprio amor que ela tinha pelo agressor dela. Bom, por baixo, duas mulheres vítimas dessa morte, desse assassinato, mãe e filha, porque a filha assistiu tudo, além de perder a mãe, ainda tem um trauma de lidar com isso para a vida inteira. Lordelo, quando o assunto é feminicídio, a gente tem o que comemorar? Olha, e hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Amanda, será que nós temos que comemorar alguma coisa quando os números é a agressão contra a mulher e a morte contra a mulher em relacionamento chamado de feminicídio? Não temos praticamente, Amanda, nada a comemorar. Os números são péssimos. Só para você ter uma noção, Amanda, a cada duas horas no Brasil, uma mulher é assassinada. Mais ou menos 5 mil mulheres assassinadas por ano. O público pode estar perguntando o que isso reflete em relação ao mundo. Muito simples. Há um ranking, Amanda Klein, um ranking mundial dos países mais violentos em relação a agressões e mortes contra mulheres. E o Brasil está em sétimo lugar, ou seja, é o sétimo país onde homens agridem e homens assassinam mulheres. Lei Maré da Penha ajudou? Ajudou sim. Um pouquinho. Algumas mulheres que se decidem a se separar. Mas nós vivenciamos, nesse caso, em Itacoaquecetuba, mais uma vez, uma mulher que aceita o perdão. Uma mulher que, por causa do filho ou, às vezes, da condição financeira, aceita uma segunda, terceira ou quarta chance. E a história se repete, assim como aconteceu com Elisa Samúdio, com Mércia Nakashima e mais esse caso da Nátaly, onde uma mulher perdoou, perdoou apenas por perdoar, porque esse homem não fez nenhum tratamento psicológico para se melhorar como pessoa. E redundou em mais um feminicídio, infelizmente, no Dia Internacional, onde comemora-se para a mulher. Obrigado, Lordelo, e boa noite. Obrigado. A Polícia Civil prendeu hoje cinco criminosos do PCC na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo. Durante a operação, que contou com 50 agentes do Garra e do Grupo Especial de Reação, foram apreendidos quatro quilos e meio de maconha, uma pistola, um revólver e sete explosivos. Também foram recolhidos, e esse é o recolhimento importante, documentos relacionados à administração da organização criminosa. O ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, desmembrou o inquérito que investiga integrantes do PT por suposta organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Agora, essas denúncias contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, também os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, serão analisadas pela Justiça de Brasília. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, já que os citados não têm mais foro privilegiado. A defesa de Lula afirma que a denúncia é mais um exemplo de mau uso das leis para perseguir o ex-presidente, que, abre aspas, não praticou qualquer crime. A assessoria da ex-presidente Dilma disse que ela não vai comentar o caso. Os outros citados não responderam ao nosso contato. Olha, eu não tenho conhecimento jurídico suficiente para dizer se é correto ou não enquadrar a ação de algumas dessas ex-autoridades, autoridades e organização criminosa, quadrilha, etc. Mas que boa parte deles meteu a mão no dinheiro público, meteu. Estão aí as provas provadas e os indícios, os testemunhos, etc. Se você tiver dúvidas, por exemplo, veja o que o ex-ministro Palocci já falou a esse respeito. Além do assalto à população, os governos do PT levaram o país a um abismo nunca visto na história. O presidente Michel Temer enviou uma carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, rebatendo a inclusão dele no inquérito que investiga supostos pagamentos de propina da Odebrecht. Temer foi incluído na investigação há uma semana depois que um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, foi acatado pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Na solicitação, Raquel Dodi argumentou que, enquanto estiver no cargo, o presidente não pode responder por crimes supostamente cometidos fora do exercício da função, mas isso não impediria que ele fosse investigado. Para rebater os argumentos da Procuradora, Michel Temer encaminhou a ela dois artigos com citações de vários juristas e ministros do STF. Num texto do ministro da Justiça, Torquato Jardim, ele ressalta que a Constituição diz que o presidente não pode ser responsabilizado, mas que uma investigação exige respostas, e quando elas são dadas, a responsabilização já está iniciada. Em outro artigo do ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, ele alerta que não é razoável investigar o presidente para, ao fim, não abrir uma ação penal contra ele. A carta não tem nenhum efeito legal, é apenas uma mensagem de Temer à Procuradora. Mas essa não é a primeira vez que o presidente usa uma carta para desabafar. No fim de 2015, quando Temer ainda era vice-presidente, a destinatária foi a presidente Dilma Rousseff. Ele reclamava de falta de espaço no governo e se dizia um vice-decorativo. Na época, a carta marcou o afastamento entre Dilma e Temer, que resultou no impeachment da petista. Desta vez, o presidente tentou se justificar e evitar especulações. Na carta, ele diz que enviou os documentos por interesse acadêmico e reiterou que respeita a decisão do ministro Edson Fachin e as manifestações da procuradora. Essa é a segunda investigação em curso contra Temer. Além de ser alvo do suposto recebimento de propina da empresa Rodrimar, o presidente também é suspeito de ter se beneficiado de um pagamento de R$ 10 milhões da construtora Odebrecht ao então PMDB. A corrida pela presidência da República em outubro tem dois novos pré-candidatos confirmados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ex-ministro Ciro Gomes confirmaram a intenção de disputar a eleição. Lideranças de uma dezena de partidos, vários deles da base governista, incluindo o presidente do MDB, senador Romero Juca, e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, ouviram o agora pré-candidato Rodrigo Maia estimular alianças político-eleitorais. Aceito, sim, o desafio de ser candidato à presidência da República. Não só do Democratas, vamos construir alianças para ser também candidato de muitos partidos aliados, que nos honram com as suas presenças e muitos aqui com o seu apoio. Na prática, pelo menos três nomes disputam o apoio da base governista. Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e o próprio Michel Temer, que ainda não decidiu se tentará a reeleição ou se lançará um candidato para defender o seu governo, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas, junto com o apoio, pode vir a impopularidade do presidente. Rodrigo Maia tenta se descolar do governo, adota o tom de independência. Todos aqueles que queiram apoiar o projeto que nós vamos defender são todos bem-vindos, nós não estamos excluindo ninguém. Agora, a obrigação de defender o legado é a obrigação do governo, não é a obrigação da minha candidatura. A minha candidatura quer representar um projeto para o futuro. No campo independente, Maia terá a concorrência do senador Álvaro Dias, do Podemos, e, principalmente, do deputado federal Jair Bolsonaro, que se filiou ao PSL. Ele chega a liderar pesquisas nos cenários que não incluem o ex-presidente Lula, mas enfrentará as dificuldades de um partido nanico e de uma campanha com poucos recursos. O empresário João Amoedo representará o partido novo na corrida eleitoral. Já pela oposição, tudo gira em torno da indefinição sobre Lula. Foram anunciadas as pré-candidaturas de Marina Silva pela rede e de Manuela Dávila pelo PCdoB. O PSOL escolherá o pré-candidato no sábado, com favoritismo para Guilherme Boulos. E, nesta quinta, o PDT oficializou o nome de Ciro Gomes. Pelas pesquisas, o ex-ministro e ex-governador do Ceará é um dos que mais tem potencial para herdar votos de Lula, caso se confirme a inelegibilidade do ex-presidente. O Bolsonaro tamponando o Alckmin, o Lula tamponando a minha evolução, e, na medida que um ou outro não estejam no processo, eu e o Alckmin provavelmente dividiremos a disputa no segundo turno. Tem muita coisa ainda para acontecer. Os tempos de televisão não estão definidos, ninguém sabe como vão funcionar as redes sociais. Enfim, nada é definitivo nesse caso. Para muitos observadores, Rodrigo Maia joga para ser o vice do Tucano, Geraldo Alckmin. E Ciro, você viu, busca um confronto com Alckmin. Num país que começa a sair de uma crise gravíssima, cabe a cada candidato apresentar suas ideias, seus projetos, enfim, seu programa com toda, toda clareza, inclusive dizendo de onde virá o dinheiro para a realização de seus planos. O eleitor não pode, não deve acreditar em todo tipo de promessa quando a sua realização é impossível na prática. E Deus proteja o Brasil. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Você está com 1% que acredita na candidatura do Rodrigo Maia, acha que é para valer, ou com os 99% que acham que é um balão de ensaio? Boa noite, Amanda. Em primeiro lugar, parabenizo pessoalmente pelo Dia Internacional das Mulheres e por ser um intermédio a todas as mulheres, né? Deixando muito claro que eu não sou exatamente feminista, eu sou mulherista, que eu acho que é um estágio superior do feminismo, né? Afinal, filho de mulher, casado com mulher, pai de duas mulheres e espero que as mulheres ganhem cada vez mais espaço e é justo e é merecido e é necessário. Vamos lá. Amanda, você conhece aquela piada do sujeito que entra num edifício, provavelmente público, porque ainda tem ascensorista, né? Aí o ascensorista pergunta o senhor quer ir a qual andar, senhor? E ele responde a qualquer um porque eu já errei de endereço. Assim está as candidaturas do Centro Político Brasileiro. Esse evento hoje do Rodrigo Maia, do DEM, lançando a pré-candidatura do Rodrigo Maia, é uma dessas coisas, assim, é um evento sem lugar, só mesmo um empirista para acreditar que isso aconteceu, porque afinal estava lá. Mas ele é o evento impossível. Então estava o Rodrigo Maia, que tem 1% das intenções de voto, lançando a sua pré-candidatura, com a presença de outros partidos da base aliada, num movimento claramente hostil ao PSDB, e o Rodrigo Maia andou dando declarações de que não acredita que o PSDB possa empolgar a população em razão do que ele chamou de rejeição, só que o Alckmin, que tem um percentual bastante baixo, tem 8% dos votos. Então ele não acredita que o Alckmin, com 8%, tendo o apoio do governo de São Paulo, possa disparar nas pesquisas. Mas acredita que ele, sozinho, com 1%, consiga. Mas, uma suma de declarações infelizes como essa, ele não se vê obrigado a defender o governo porque o projeto dele é para o futuro. Como se decisões tomadas neste governo e que estão em curso não tivessem importância capital para o futuro do país. mais do que isso, disse que o DEM não busca nem o antagonismo de direita, nem o antagonismo de esquerda, isso me lembra aquele PSD do Kassab lá atrás, que não era nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Quer dizer, não é absolutamente nada. Tudo isso deriva, minha cara Amanda, de uma deformação intelectual e, em certo sentido, moral desses partidos que se negam a fazer a defesa das medidas corretas do governo Temer e, portanto, de se centrar e de se agrupar como partidos em defesa do status quo, sim, em defesa das medidas do presidente Temer que consertaram a economia, que botaram o país no rumo goste-se ou não do governo, o fato é que funcionou. com menos de dois anos, olha as conquistas que estão aí em relação ao caos a que se tinha chegado. Então, é realmente do balaco-baco, para usar uma expressão antiga, porque eu também sou, como dizia Nelson Rodrigues, um homem inatual, é do balaco-baco que a esquerda esteja com um grande problema nas mãos, que é a inviabilidade da candidatura do Lula, porque candidato ele não será, não importa o que aconteça com ele, se preso ou não, porque a lei do Ficha Limpa vai impedir o TSE, já deixou claro que não passa, a esquerda que poderia estar com uma grande sinuca na mão está menos fragmentada, ao contrário do que se diz por aí, do que o campo hoje governista, que tem o que demonstrar. Aqueles que foram apeados do poder em razão do desastre que provocaram, hoje tem mais condições de chegar ao poder nas circunstâncias atuais, do que aqueles que os depuseram e que consertaram a economia. Só que quem consertou a economia, o eixo desse conserto foi o presidente Temer, mas o Rodrigo Maia não quer saber do Temer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não quer saber do Temer, o outro não quer saber do Temer, o novo vem dizendo não, nós não temos compromisso com nada do que está aí, enfim, é um desastre ideológico total. eu cada vez mais e vou insistir nessa tese, eu sei que ela parece hostil, antipática, até um pouco prepotente, mas a verdade é que o que falta aos políticos brasileiros, em especial a esses políticos ditos de centro e de direita, Amanda, é uma coisa tão antiga e tão boa, leitura, bibliografia, estudo, estamos na mão de um grupo de gente ignorante, militantemente ignorante, se quiserem bibliografia, mandem mensagens para o Tio Rei e o Tio Rei sugere alguns livrinhos para vocês. O Príncipe de Maquiavel, se for difícil, tudo bem, a gente começa pelo Pequeno Príncipe. Reinaldo, boa noite. O presidente Temer enviou uma carta à procuradora Raquel Dodi, crítica, quase eu falo Dória, imagine, criticando a inclusão do seu nome, nome dele, em um inquérito. Como é que você vê essa iniciativa, Reinaldo? Boa noite. Boa noite, Boris. Foi um ato falha que eu também acho que esse povo está precisando tomar um pouco de pó de Guaraná, entendeu? Para ver se anima. Olha, Boris, veja, o presidente escolheu, tudo indica, não recorrer da decisão da Raquel Dodi, que pediu a inclusão dele no inquérito que investiga-se. Em 2014, o Temer participou de um encontro em que se acertou a doação de 10 milhões de maneira irregular da Aldebrecht para o então PMDB, hoje MDB. Nessa carta, há um parecer do Ives Gandra, que é um constitucionalista, é um tributarista, mas também um constitucionalista, em que o Ives Gandra lembra o que está no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, um presidente não pode ser investigado por atos anteriores ao seu mandato, que se chamam de estranhos, ao seu mandato ou mandato em curso. Depois que terminar o mandato, pode. É claro que está havendo uma agressão aos direitos constitucionais do presidente da República. Eu estou tratando disso amanhã e o presidente lembrou isso. Na verdade, mandou uma carta tratando a questão de forma acadêmica, afinal, ele foi professor da USP, de direita a São Francisco. Eu estou tratando disso amanhã na minha coluna na Folha, cujo título é bastante sugestivo, chama As frangas jacobinas estão à solta. É isso aí, lá eu explico o que eu quero dizer. Tem muita gente querendo cortar a cabeça no Brasil e pouca gente usando a cabeça para pensar. Nem que seja, Amanda, lendo O Pequeno Príncipe. Não, vamos para algo mais forte, eu acho, Reinaldo. Obrigada, boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que um político que tem o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral tem que deixar o cargo imediatamente e novas eleições devem ser realizadas mesmo com a possibilidade de recurso ao Supremo. O mesmo entendimento vale para candidatos impedidos de disputar a eleição. Na prática, isso impede que os eleitos e os candidatos se mantenham no cargo ou na disputa eleitoral amparados por recursos no STF. Os ministros também derrubaram a regra que estabelecia que o Congresso escolheria o sucessor de um presidente cassado apenas nos últimos seis meses de mandato. Para o STF, a eleição indireta deve ocorrer a partir da metade do mandato, assim como estabelece a Constituição. Nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um encontro com investidores estrangeiros e afirmou que ainda não decidiu se será candidato à presidência. Os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros. O objetivo do encontro era claro, vender o Brasil a investidores americanos. Para isso, foi convocado um grupo de ministros do atual governo. Coube a cada um deles garantir que o país irá se recuperar dos recentes escândalos de corrupção e fazer as reformas necessárias para arrumar a casa. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as oportunidades de investimento em infraestrutura no país. Sobre as eleições presidenciais, disse que ainda não decidiu qual será o seu futuro. Quando eu voltar ao Brasil, vou começar a conversar e até o dia 7 de abril vou tomar uma decisão. Primeiro, se serei candidato ou não. Caso decida ser candidato, qual seria o partido que eu, de fato, vou me filiar ou manter a minha filiação. O ministro ainda falou sobre o aumento do imposto sobre o aço exportado do Brasil para os Estados Unidos, anunciado pelo presidente Donald Trump. Para Meirelles, a medida não deverá afetar a balança comercial brasileira, mas ele garantiu que irá trazer um impacto negativo para o comércio internacional. A medida é negativa para todos os envolvidos, inclusive a indústria americana e o consumidor americano, porque vai ter que pagar mais pelos seus produtos. Agora à noite, o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos irão cobrar uma sobretaxa de 25% para o aço importado e 10% para o alumínio. O Canadá e o México não serão tributados. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás do Canadá. Marcelo Medeiros, de Nova Iorque, para o Rede TV News. E por isso mesmo, o governo brasileiro recebeu com preocupação a taxação do aço e do alumínio. Segundo uma nota enviada pelo Itamaraty, as medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão impacto negativo nos fluxos bilaterais de comércio, amplamente favoráveis aos Estados Unidos nos últimos 10 anos e nas relações comerciais e de investimentos entre os dois países. O ministro da Fazenda diz que isso não afetaria o Brasil, mas pelo jeito vai afetar. Trump já já negou o aumento que evidentemente vai atingir vários países, inclusive o Brasil. Meirelles ingressa no MDB se puder ser candidato à presidência. É mais uma demonstração de fragilidade do nosso quadro partidário, uma espécie de casa da Maria Joana. Aliás, nesta época, aberta a janela das transferências, acontece um grande toma-lá da cá. Na verdade, a candidatura de Meirelles está vinculada a uma decisão de Temer se ele será candidato à reeleição ou não. O presidente Michel Temer participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, ele defendeu direitos iguais e incentivou a secretária nacional de políticas para as mulheres a lutar para que a Constituição seja cumprida. Eu vejo hoje, Fátima, um noticiário muito grande de que mulher ganha menos que homem em todos os setores. E é interessante, eu estava vendo, eu tenho um vício profissional que é examinar sempre a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. O movimento encabeçado pela Fátima e por todos, em todas, deveria empunhar essa bandeira. Invoca o texto constitucional e diz, olha, tem apoio do Presidente da República e nós queremos o cumprimento do texto constitucional. E chegou a hora da previsão do tempo. A chuva voltou a causar transtornos em vários pontos da região sudeste de ontem para hoje. Pelo jeito, vai chover pelo menos até o fim de semana, não é, Luciana Camargo? Olha, se você falar até o fim de semana tudo bem, só não vale falar no sábado nem no domingo. Tá bem. Boa noite, Amanda. Oi, Boris. Boa noite. Lu. Amanda, é demais. É uma ótima noite para você que está sempre com a gente aqui no Rede TV News. Amanda, a passagem de uma frente fria, o deslocamento dessa frente fria, o ar quente e o úmido e também a movimentação dos ventos que ajudam a concentrar um pouco mais a umidade é que deixam áreas de instabilidade sobre o sudeste. Aí chove, não tem jeito. Mas, ó, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro, norte e leste de Minas Gerais podem ter chuva forte, sim, pelo menos, Amanda, até domingo. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? Olha só, de todo o sudeste, apenas o centro-leste de São Paulo, incluindo a capital e excluindo o litoral, é que a chuva vai ser um pouquinho mais amena nessa sexta-feira. No mais, vai chover sim? Olha, a gente vê que pode chover forte no litoral do Rio e também de São Paulo amanhã. A gente, falando em chuva, a gente tem imagens dos estragos que estão causando a chuva lá em Minas Gerais. Essa casa quase desmoronou com o deslocamento da terra. E olha só, esse é o rio Teófilo Otônico e fica mais lá para o norte de Minas Gerais e que quase transbordou nessa sexta-feira. E como a gente viu, vem mais chuva por aí, pelo menos amanhã e nos próximos dias, né? Vamos voltar para o mapa, falar do sul do país. Olha só, a previsão de pancadas de chuva é Paraná, boa parte de Santa Catarina e Nordeste Gaúcho. Pode chover forte no Paraná também amanhã. E falando em chuva forte, vamos para o centro-oeste do país, porque há previsão de chuva forte, principalmente na parte da tarde, para os três estados nessa sexta-feira. Já no Nordeste, nada de chuva, naquela área em amarelo, que inclui Paraíba, Pernambuco e também Alagoas. E no norte do país, só não vai chover em Roraima. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros, porque olha só, enquanto o dia começa com 18 graus em São Paulo, a mínima vai ser de 27 lá em Natal. E a tarde vai fazer calor de 34 graus em Salvador e de 32 em Manaus e Porto Velho. E hoje, como não poderia deixar de ser o nosso mascote, faz uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É todo dia, né? Mas hoje é especial. Parabéns para nós. Parabéns, né, Lu? Obrigada, Temporino, por essas flores. E antes de eu ir embora, vamos lá para a América do Norte, que a gente tem imagens dos Estados Unidos na costa leste e também no nordeste dos Estados Unidos. As escolas ficaram fechadas pelo segundo dia consecutivo por causa das fortes nevascas que atingem a região. Cerca de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Essa é a segunda nevasca em menos de duas semanas e há previsão de mais frio para os próximos dias. Estou indo embora. Uma boa noite para vocês, para você e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Lu. Até. Boa noite, Lu. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou depoimento hoje na Justiça Federal. Ele é testemunha de defesa do ex-secretário municipal de obras, Alexandre Pinto. Paes afirmou que não tinha conhecimento que Alexandre cobrava 1% de propina em cima de contratos de obras da Prefeitura. Ele disse ainda que se tivesse conhecimento de alguma corrupção, teria demitido os envolvidos. A audiência foi em relação à Operação Rio 40 Graus, que investiga desvios de mais de 35 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, Alexandre Pinto teria embolsado ao menos 6 bilhões de reais. O ex-secretário está preso. É, chegou o nosso dia tão especial. Hoje, dia 8 de março, o Rede TV News mostra como é a vida das mulheres que venceram as barreiras do preconceito. e agora desempenham funções no mercado de trabalho que até então eram exclusivamente masculinas. Você vai se surpreender. Na cabine do caminhão ou do lado de fora, o trabalho dessas mulheres é pesado. Para elas, o dia começa cedo e é preciso ter muita disposição. É como se fosse um atleta, digamos assim. Eu vejo como um atletismo, assim. Tanto é que a academia eu não faço, nem nada. Em meio a tanta correria, a Maria José não deixa a vaidade de lado. Gente, eu sou mulher. Eu trabalho aqui, mas eu tenho minha vida fora daqui. Não é porque eu trabalho no caminhão de lixo que eu vou andar toda largada. Eu sou assim. As duas são coletoras em uma empresa de limpeza urbana de São Paulo. A responsável por levar essa turma é a Júlia, que dirige o caminhão de coleta. Eu sempre quis, mas o universo era masculino, então os meus próprios irmãos falaram assim, não, não vai dar certo. E ainda bem que o irmão da Júlia estava errado. Hoje em dia, fica impossível afirmar que existem profissões que só podem ser desempenhadas pelos homens. Exemplos inspiradores como este mostram que não há mais barreiras para o sexo feminino. Aos 30 anos, a Lini trabalha em uma oficina mecânica. Mas não pense que a profissão escolhida foi por falta de oportunidade. Era um sonho de criança. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não desisto. Então, assim, não tem serviço que, ah, esse serviço é masculino, não sei o que, não é. Se você gosta, você pode fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Isso mesmo, Aline, todas nós podemos. Parece que a igualdade de gênero no mercado de trabalho já é uma realidade e ainda transforma mulheres em heroínas. Uma vez eu estava coletando e a moça falou assim, olha, meu filho falou assim, conheça a Mulher Maravilha e ele fala que é você, Mulher Maravilha, porque vê a gente correndo, né, a tarde do caminhão. O Dia Internacional da Mulher é marcado por protestos em diferentes partes do mundo. O Rede TV News volta já já. O Dia Internacional da Mulher foi marcado por protestos em vários países, como mostram os nossos correspondentes. em Nova Delhi, na Índia, centenas de mulheres protestaram contra o abuso sexual, violência doméstica e discriminação no trabalho. Em Manila, nas Filipinas, o protesto foi contra o presidente Rodrigo Duterte, que, segundo grupos de direitos humanos, teria ordenado aos policiais que atirassem contra órgãos genitais de mulheres comunistas. Em Seul, na Coreia do Sul, a campanha Me Too também se opôs ao assédio sexual. Aqui em Hong Kong, dezenas de empregadas domésticas se reuniram em frente ao departamento de imigração para exigir melhores condições de trabalho. Aqui também, ativistas fizeram palestras. O evento em Hong Kong foi absolutamente incrível. No Dia Internacional das Mulheres, nós tivemos uma campanha chamada Active Activities, que busca o destaque de mulheres que vão além de um dia de protesto. Daqui de Hong Kong, nós vamos para a Europa para conversar com os nossos correspondentes para saber o que aconteceu também por lá. Legal, Marcelo, obrigado. E hoje, Paris amanheceu assim, nublada, chuvosa, fria, mas isso não tirou nem um pouquinho o glamour dessa data tão especial. A gente teve várias manifestações de rua, inclusive uma delas bem curiosa, que aconteceu ontem à noite em frente à Torre Eiffel. E hoje, o principal foco foi aqui, a Praça da República. Aqui tivemos vários eventos onde as mulheres vieram para pedir os seus direitos. Além disso, a Prefeitura aqui da cidade de Paris organizou um ciclo de palestras entre autoridades e também representantes das comunidades feministas. e tivemos também muitas manifestações culturais com mostras de cinema e também exposições temáticas especiais de fotografia. Mas vou dizer uma coisa, ninguém trabalhou tanto hoje como um profissional que a gente conhece bem em datas festivas, que é o florista. E foi difícil comprar uma rosa hoje por aqui. E em Londres, como é que foi, Érica? Aliás, parabéns para você pelo Dia Internacional das Mulheres? Obrigada, Luciano. Aqui em Londres, anúncios em painéis eletrônicos homenagearam mulheres com uma das principais frases do movimento feminista de Simone de Bevoar, que diz você não nasce uma mulher, você se torna uma. E no final de semana, centenas de pessoas participaram da Marcha Pelas Mulheres, que pedia por direitos iguais. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, marcou presença no evento. E quem nos conta o que aconteceu na Espanha é a repórter Paula Otero. Um dia histórico que vai marcar um antes e um depois na luta pela igualdade de gêneros. É assim que esse dia 8 de março está sendo definido aqui na Espanha. Segundo os sindicatos, mais de 5 milhões de trabalhadoras aderiram à paralisação parcial no país. Mudanças nas programações das televisões, manifestações e panelaços com milhares de pessoas nas principais cidades espanholas marcaram o dia que teve como lema Se nós paramos, o mundo para. E em Portugal, Peterson, como foi? Aqui em Portugal, as homenagens ao Dia Internacional da Mulher começaram já na segunda-feira e prosseguem até domingo em várias cidades do país. Hoje, milhares de trabalhadoras, representantes sindicais e grupos feministas percorreram ruas do tradicional bairro alto até a Assembleia da República. Como em todo o mundo, as portuguesas pedem igualdade de gênero no trabalho, acesso à educação e distribuição nas tarefas domésticas. Dados divulgados recentemente pela União Europeia apontaram que, dentro dos países membros, Portugal tem uma das maiores diferenças salariais entre homens e mulheres, algo em torno de 20%. Agora, vamos até os Estados Unidos com o correspondente Fábio Borges. Esta escola daqui de Hollywood realizou um dos eventos relacionados ao Dia Internacional da Mulher aqui nos Estados Unidos. Dezenas de alunas e alunos formaram um painel humano com mensagens que destacam o poder da mulher. Este evento é importante porque foi exatamente aqui em Hollywood onde surgiram, no ano passado, os movimentos Me Too e Time Is Up que deram origem a uma revolução na indústria cinematográfica e também em outros setores da sociedade americana. Esses movimentos são contra o assédio sexual e a favor da igualdade de gênero. Olha, hoje em dia, cada vez mais em praticamente todo o mundo, grupos de mulheres corajosas lutam contra a submissão, o preconceito e o machismo. todos somos iguais. Parabéns a você, mulher, no Dia Internacional da Mulher. E agora chegou a vez do esporte no Rede TV News. Silvio Luiz, boa noite. Boa noite. Temos um joguinho ou um jogão essa noite? Do outro lado do mundo a bola já rolou e aqui, para não perder o hábito, temos um joguinho hoje. O famoso choque rei. No cúmpito geral, São Paulo é favorito. no cúmpito geral, sempre ganhou do Palmeiras em maior número de vezes, mas hoje, a barba do tricolor pode crescer. Veja o que aconteceu nos outros estados a respeito de futebol e o que aconteceu principalmente no Recife. Que vergonha! Santa Cruz Esporte terminou em 1x1, mas aqui o resultado foi o que menos importou. A partida na Ilha do Retiro ficou marcada por cenas de selvageria que começaram nas arquibancadas depois de um policial jogar spray de pimenta num torcedor que acendeu um sinalizador. O corre-corre começou. Alguns tentavam arrebentar o portão que dava acesso ao gramado e foram contidos pelos guardas. Durante a confusão, mais de 70 pessoas ficaram feridas. As autoridades levaram os que estavam em pior estado para dentro do gramado. A briga se estendeu para outras partes do estádio e para as ruas ao redor dele. No Corinthians, a busca segue forte por um atacante. O presidente André Sanches garantiu que vai trazer um camisa 9 e disse que só não conseguiu ainda porque eles estão pedindo salários europeus para jogar num país sul-americano. Bom, enquanto ninguém vem o Timão está se virando com o que tem, né? Pelo menos contra o Mirasol deu certo. Emerson Sheik marcou este golaço e garantiu a classificação antecipada à próxima fase do Paulistão. Hoje saiu gol, mas todas as vezes que eu entrei eu participei, tentei ajudar da forma que eu podia e hoje feliz de ter ajudado um pouco mais. É, parece que o novo uniforme do Cruzeiro deu sorte. Na estreia da nova camisa o clube goleou o RT por 3 a 0. No Campeonato Carioca o goleiro Júlio César se emocionou ao falar na pré-leção na estreia pelo Flamengo. E eu queria participar desse grupo desse novo Flamengo e eles me deram essa oportunidade eu pedi, rapaziada eles não me ligaram. E o cara foi bem, hein? Não levou gol e ainda viu a equipe vencer o Boa Vista por 3 a 0. No Sul a Federação Gaúcha confirmou que vai utilizar o árbitro de vídeo no jogo entre Grêmio e Internacional no próximo domingo. E olha que o Grêmio vai empolgado para o jogo afinal o time derrotou o São Paulo do Rio Grande do Sul por 1 a 0. Nessa confusão nessa vergonha no Recife o pior de tudo é que o árbitro do jogo não colocou absolutamente nada na súmula. A ambulância correndo para cá e para lá e ele disse que houve um pequeno tumulto no jogo que ele estava pitando. Mas dá para entender? Não dá. E vivam todas as mulheres do mundo principalmente as minhas. mulheres do Brasil recebam meu abraço meu beijo meu carinho até amanhã. Boa noite Silvia até amanhã. Depois do intervalo tem uma homenagem especial às apresentadoras do jornalismo da Rede TV. Nós voltamos depois de um intervalo bem rápido então não sai daí. E quem também tem muito mas muito a comemorar neste Dia Internacional da Mulher são as jornalistas aqui da Rede TV. Por isso nós preparamos uma reportagem especial com as nossas talentosas e belas apresentadores apresentadoras que sempre deixam você muito bem informada. Eles fizeram questão de deixar um recado para você telespectador. Acompanhe. As nossas mulheres meu amigo são de Pará o telespectador em frente à TV. Olá, boa noite. Uma ótima noite para você que está aqui com a gente. Eu sou Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Todos os dias entram na casa e no coração de milhares de pessoas Brasil afora. Boa noite para você, Boris. Ótima noite para você. Boa noite também para você aí de casa. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado você aí de casa. Mas ó, não se engane, viu? Se precisar, elas descem do salto e sobem o tom. Esses indicadores positivos não podem ser entendidos como autorização para você sair por aí gastando por conta. Presta atenção. Ser mulher num mundo machista já não é fácil. Agora imagina ser uma jornalista e ter que enfrentar todos os dias os entrevistados mais casca grossa só para levar para você informação confiável. É isso que fazem já há bastante tempo essas duas referências da nossa profissão. Mariana Godoy e Rosana Jatobá vocês começaram numa época em que o mercado era ainda mais fechado para as mulheres. Como é que foi esse caminho? Me lembro que os chefes e os colegas duvidavam muito da garra, da determinação que um repórter precisa para enfrentar a rua. Duvidavam que uma mulher pudesse ter. Que pudesse fazer, né? Já era difícil para um homem mesmo, né? Imagina para uma mulher. E eu sofri um certo assédio numa corrida de São Silvestre um repórter falou assim Ai, você é tão linda me dá seu telefone e eu dizia não, não posso te dar senão eu fico sem. Eu só respondia eu ia passando, entendeu? Você vai passando você vai passando pelas bobagens você vai passando. O que não passou foi a vontade de fazer história. Aqui na tela da Rede TV Mariana Godoy e Amanda Klein formaram a primeira dupla feminina a mediar um debate eleitoral. Muito boa noite a vocês. Boa noite Mariana boa noite aos nossos telespectadores e a quem nos assiste pela internet. E pra nós esse é um caminho sem volta. Nós mulheres brasileiras já conquistamos um espaço mas ainda falta muito espero que chegue um dia que não precisemos mais celebrar uma data especial que todo dia seja o dia da mulher. que essa data seja sempre marcada por mais conquistas novos ideais e infinitas perspectivas gente que as portas do preconceito se fechem e que as oportunidades estejam abertas para demonstrar que a igualdade é inerente. A gente tem que provar o tempo todo que é capaz de fazer tudo tem que cuidar de casa da família dos amigos enfrentar o mercado de trabalho a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente dá conta viu? Ser mulher pra mim nos dias de hoje é a cada apresentação a cada aparição na TV criar uma identidade digna com tantas outras mulheres negras que nos assistem e que são tão pouco representadas nas mídias Feliz Dia das Mulheres Um recado que se espalha por todo o Brasil Pra mim o Dia da Mulher ele é um dia que representa toda a nossa força e todo o nosso poder dentro da sociedade Tá significando hoje em dia pra mim é muito conquista né? Batalha da mulher no dia a dia durante os anos séculos Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher O Rede TV News fica por aqui Outras Notícias do Leitura Dinâmica Boa noite Uma boa noite Até amanhã Outras Notícias